Por a ma vaiva vira mais no jim Por a ma vaiva vira mais no jim Pintava o cara com demais bacon Assim é que os també cocomi boas tão Hopi, força! Por a ma vaiva vira mais no jim Por a ma vaiva vira mais no jim Pintava o cara com demais bacon Assim é que os també cocomi boas tão Por a ma vaiva vira mais no jim Por a ma vaiva vira mais no jim Pra virar fuma assim em coiquens Algo que já tá lá pra mim por na boche Tá minha alma conhece boa noite Coslo tá bata diferente De lo que tá bata pro me Podi comi alem Comi tá baidrum e abornizão Podi comi alem Comi tá baidrum e abornizão Podi com maestra mais no jim De mi camisa Nací alem Tá minha querida Nací alem 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 Mais dulce um rato aqui cantando Vam do Go Tassi 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 Muita mulher Vam do Go Tassi Bo пять Vict santé Vam do Go Tassi Vam do Go Tassi Vam do Go Tassi Vam do Go Tassi Traique em Tessão Bote半o Vai virar mais doce, mais sexy Daquem boquem, maluco dançam Tur tempo, tur tempo, maluco dançam E tá caribou na te cara contento Tur tempo, tur tempo, maluco dançam Na te carinho por um leito Maluco dançam A boca fica na cara sexy, maluco dançam Daquem boquem, maluco dançam A boca fica na cara sexy, maluco dançam Daquem boquem, maluco dançam Tur tempo, tur tempo, salí mais Tur tempo, tur tempo, baila mais Tur tempo, tur tempo, bebe mais Daquem boquem, maluco dançam Maluco dançam Maluco dançam Vai virar mais doce, mais elegante Daquem boquem, maluco dançam Vai virar mais doce, mais sexy Daquem tem chão, bichão, tem a dor Maluco dançam Daquem boquem, maluco dançam Sim, e goza Com a bobocha Maluco dançam Daquem boquem, maluco dançam Daquem boquem, maluco dançam Oramabai Babiramas Tuxi Tuxi